Olá, estamos com você mais um Bom dia, com a Palavra de Deus, este é o programa Abrindo a Bíblia. Estamos hoje com uma palavra, uma reflexão muito tremenda no Salmo 51, no Salmo de Davi. E hoje nós queremos nos dirigir a todos, porque o programa é para todos nós, mas especificamente para aqueles que estão um pouco distantes, afastados de Deus, afastados da igreja, afastados de uma comunhão com Jesus. O Salmo 51 foi escrito por um homem segundo o coração de Deus, mas um homem também que errou, que pecou, que transgrediu e muito feio. Ele fez coisas que fizeram com que o coração dele estivesse ali em pecado. E é muito tremendo como ele se arrepente e como Deus ali pega ele e perdoa, mas é interessante também que ele não permitiu que isso o afastasse de Deus. Ele foi, ele pediu perdão, ele correu atrás. Hoje, muitas pessoas estão distantes de Deus, da casa dele, da igreja, por erros que cometeram. E muitas vezes, essas pessoas querem voltar, mas quem sabe o sentimento de culpa, a condenação do inimigo e outros fatores, vem para impedir, quem sabe você, de estar hoje vivendo uma vida mais próxima, íntima, uma vida plena em Cristo Jesus. Nós queremos hoje, então, falar um pouco sobre isso. Eu vou estar também falando sobre um hino da harpa muito tremendo, chamado Tal Como Sou. Do jeito que eu estou, eu vou vir para Deus. Foi assim que Davi veio. Ele não veio perfeito. Ele veio com pecado. Ele veio com maldade. Ele veio com coisas que ele cometeu contra pessoas e contra Deus. Mas ele veio. E hoje, isso que é importante. É você, do jeito que você está, tal como estou, tal como sou, da maneira que eu estou, eu vou vir para Deus. Eu vou me expor. Vou mostrar para ele o meu coração. Que ele já sabe como está. Ele não vai se surpreender com as maldades, com o pecado, porque Deus conhece a nossa estrutura. Ele sabe que a gente é pó. Então, hoje, é sobre isso que nós estaremos falando e eu convido você a estar conosco. Este programa, ele é um oferecimento da Igreja Evangélica, Assembleia de Deus, no Amazonas. IE Adan, igreja atuante, abençoadora, visionária e missionária também. Uma igreja que está em todo o Amazonas, toda Manaus, Manaus, Amazonas, Brasil e uma igreja também para as nações. Nós também estamos aqui por causa da Faculdade Boas Novas também, que oferece essa programação. Uma faculdade excelente aqui em Manaus. Na sua tela, você vai ver o site, contato, número, tudo o que você gostaria para conhecer um pouco mais sobre a Faculdade Boas Novas, através desse site, cursos e tudo mais. Este programa também é um oferecimento da IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. Está aí na sua tela toda a informação, tudo no site da IEBN. E também este programa é um oferecimento dos semeadores. Você que tem semeado, abençoado, você também faz parte, você está conosco hoje, garantindo que a palavra de Deus venha chegar a muitas vidas, muitas pessoas. Estejam elas em hospitais ou, quem sabe, numa prisão, não é presa numa penitenciária, ou seja, no seu luar, em qualquer lugar. Boas Novas chega para trazer a palavra de Jesus, o Evangelho de Cristo, de libertação, cura e transformação. Amém? No final desse programa, a gente vai orar. Eu não sei se os nossos números estão saindo ou não, se eu acho que estão tendo algum problema aí, mas se tiver, não tiver, você vai ligar para nós hoje, e nós vamos estar orando com você no final deste programa, orando pela tua vida, orando pela tua causa, orando porque o Senhor venha fazer o milagre que você tanto está desejando. Amém? Nós vamos agora para o nosso intervalo. Eu estou já com a minha Bíblia aqui no Salmo 51, tá bom? Eu vou rapidinho para o intervalo e daqui a pouco mais nós voltamos com a palavra de Deus. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.